Mano, não é o time dos caras, velho. Não vou fazer cair em vermelho. Vou fazer cair em azul, foda-se. Vai depender do pique deles do... do mid. Vai, pega mais alguma coisa pra papel aí, uma Nami, vai. Também quer o mid agora, eu acho que é vários e set. Mas cair em vermelho não é melhor? É, mas porra, eu não me divirto de cair em vermelho. O bagulho é cair em azul. Oriana e Nami. Tá ótimo, cair em azul. Porra, o certo seria fazer um cair em vermelho, tá ligado? Esse era o seu destino? Morrer. O certo pra você pode não ser o certo pra mim, velho. E é assim que a vida funciona. Ultimamente o Kain tem sido o meu primeiro pique. Eu vou jogar Thiago segundo quando tiver banido. Ai, porra, uma flecha? Nossa, a Oriana aí, tá. Nossa, a Oriana aí, tá. Eu tô gostando tanto de jogar de Kain que cês não tão ligado, velho. Eu acho que eu encontrei o meu campeão favorito do dia de 2020. Porra, velho. 99. 99. 99. 99. 3. X. G. 3. G. 3. X. 9. 9. 99. Dali, pim, pão, nariz de foice. 199. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Alguém flechou. Foi o Varus. 9. Que crime, velho. Agora tá na hora do gameplay, velho. Ai, como é você, mano, Kain? Como é você, mano, Kain? Era roubado, 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 roubado. Olha aqui. Que estranho, em toda parte. Genial, Timmy, velho. Tô morrendo de fome. Sabe o que eu vou comer depois desse jogo? A bananinha com aveia. Boa noite, Pimpi. Eu soube de uma informação deveras preocupante. É verdade que foi você que causou a rachadura em Brumadinho. Mentira. 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 Eu percebi que desde o donate do cara falando que tinha pau pequeno, você ficou triste desde então. Eu entendo que ter pau pequeno é chato, porém você pode usar o seu nariz. Boa noite, chat. Meu pau não é pequeno não, velho. Já que você não quer colocar racionais, eu atendo os desejos do chat negro drama entre o sucesso e a lama dinheiro, problemas e invejas, luxo. É bom que eu nem tomo copyright, né, velho? Mas agora falando serio aqui. Quanto Kain te pagou pra usar seu nariz de arma? 999999999999999 G3X G3X te amo, Pimpi. Não deixa essa gente te chutar. O chucador sendo chutado, arranca a banana da tua cara e come. Dá-lhe. Com isso, desde o início, por ouro e prata, olha quem morre, então veja você quem mata, recebe o mérito, a farda que pratica o mal ver o pobre, preso ou morto. Pô, meu carinho tá muito quente. Ai, se encostar, pega fogo. Meu carinho tá tão lindo, tão gostoso. Ai, meu Deus, eu tô ficando maluco. Manda o Travis Scott aí, então. Vamos ver se tu é maluco mesmo. 999 ар люди 999 949 999 999 999 999 999 999 Uff, quase que eu troco. Hahaha! Essas duas ações, elas só me efetam quando eu tô perdendo. Quando eu tô ganhando, foda-se. Vamos pro YouTube, filha da puta! Em breve, não é isso que ela quer ouvir, não. Ah, a Liana flechou, bundona. Easy game, porra. Biritropa recrutando. Alguém quer entrar? Saudades de um duo de verdade, Biritropa tem que voltar. O que eu acho do jogo virar pro player? Porque você também não vira. Acho bacana. E primeiro streamer. Obrigado pelo reconhecimento, Mago da Luz. Ô, Mago da Luz, faz um feitiço aí, faz aparecer 10 mil cabeças na live aí. Humilde. Cara, o certo seria eu fazer o cara em vermelho. Só que... Pô, eu vou ter que fazer o cara em vermelho, na moral. Ei, rapaziada, tem alguém organizando a Biritropa aí? No bronze, prata, gold, platina. Eu tô com o grupo aí, velho. Eu tô com o grupo aí, ó. Esses caras aí tudo sem grupo aí, ó. Eu vou recrutar, velho, pra Biritropa. Vai, pimp, faça os PDL aí de novo. O cara acabou de provocar a fera. Nossa, eu vou amassar essa karma. Se os caras jogarem na honestidade, eu vou, mano, quebrar eles no meio. Quer dizer, de qualquer jeito eu vou quebrar eles. Screaming, screaming and blow your mind. I take it smart. You're a bad player, bad, 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 bad player, motherfucker. And I'm going to shoot you, motherfucker, murder, murder, murder. Eu falei pra Dagoce, eu falei pra Dagoce e não tava zoando não, eu tava falando sério. Tô puto pra caralho, moleque, tô puto pra caralho. Viri, Caim, vindo forte. Ô, maior medo de perder pra esse casalinho, velho. Ele tá muito bem formado, velho. Vai pra base, vai. A Karma falou, dá os PDLs de volta, eu vou dar pra ela os PDLs. Vou aprender a respeitar agora, caralho. Narigudo. Narigudo tiltado é o meu ovo. Vai. Eu quase morri, velho. Boa, jogou bem, Caçadinho. Com TP. E ele saiu vivo. Como? Nossa, God bless. Smite na galinha também salvou, tu agradece. Toma, seus PDLs. E aí, Karma, tá achando que tá na feira? É a tropa, porra. Uhul. Ih, morri. Engraçado ver o Pocotão morrendo. O cara acha que tá na feira. Ai, Caim contra o pimenta. Eu faço o PDLs. Amanhã aqui, ó. Respeitar, ó. Apavorado. Alô, vai de bala aí. Ah, a Karma quer PDL, né? Vamos dar um PDL pra ela. Toma, seus PDL aí. Apavorado. Piritropa recrutando. O cara baniu o Mershaki e ainda veio de gracinha pra cima do pai. Bateado. Bateado, leque. Cadê? Tower 740. Abra o Mershaki. Me adecei na Ambitropa Amigão. 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 Me adecei a Mixa de Globo 9. Tchau. Obrigado.